Arroz de brócolis Olha, esse arroz de brócolis, olha, aqui eu tenho metade de um brócolis, tá? Eu passei no liquidificador, mas quem quiser, quem tiver processadora fica melhor, tá? Mas também dá pra fazer no liquidificador. Então tem aqui o meu brócolis, tem aqui um pedaço de cebola picada, tenho três alhos picados E vou usar manteiga pra poder fritar isso e refogar o nosso brócolis, vamos lá? Coloquei aqui a manteiga na panela Vou jogar o nosso ar da nossa cebola E vou refogar Deixa dar uma douradinha pra poder juntar o brócolis Deixa eu dar uma dourada, tá? Bom, galera, chegou o momento de colocar o brócolis, tá? O meu brócolis, agora eu vou dar uma refogada nele O tempero aqui, gente, fica a critério de cada um, tá? Quem tá comendo sal normal, coloca sal normal Quem não tá comendo sal, evita o sal Vai temperar com outras coisas, tá? E eu vou colocar um pouquinho de sal Vou colocar um pouquinho de erégano e pimenta Olha, gente, eu já coloquei tempero, tá? No meu caso aqui, eu vou pingando água Tá? Eu vou fazer um pouco de frente da couve-flor Na couve-flor eu coloquei água, desampei e deixei cozinhar O brócolis, gente, na minha opinião Eu acho que ele cozinha bem mais rápido do que a couve-flor Não sei se eu tô equivocada, enganada aí Mas eu vou pingando água, tá? Tá vendo que tem um pouquinho de água? Ele mesmo tá soltando Então eu vou deixando ele cozinhar nessa aguinha aqui Até o momento que pra mim esteja cozido e esteja gostoso, tá? Então aí fica a critério de cada um Pra ele não ficar muito empapado, né? A ideia aqui do arroz de couve-flor ou arroz de brócolis É ele ficar com a mesma textura do arroz Que seja soltinho, né? E cozido Então, vou deixar mais um minutinho aqui Vou tampar ele pra ver o tempo que ele vai chegar no ponto No meu caso aqui, ele já tá pronto, tá? Ele foi soltando água Eu fui colocando um pouquinho a água Acho que nem meio copo de água eu não coloquei menos do que isso Fui um dedinho de água E ele mesmo foi soltando água Deixei tampado E ele cozinhou por si só, ó Tá? Eu vou deixar ele... Eu vou deixar tampado Eu vou desligar o fogo, por exemplo Eu vou desligar o fogo Porque no meu caso já tá bom Pra mim já está pronto no ponto Eu gosto assim Então, eu já vou desligar Tá? Ficou aqui 15 minutinhos Fechinha de última hora aqui Que eu decidi gravar pra vocês rapidinho, ó Eu bati aqui no meu potinho Três ovos Temperei com orégano Uma pisquinha pequena de sal E coloquei frango, tá? Frango já que eu tinha cozido Como vocês sabem, o biscochinho Então, sobrou, ó Frango e eu coloquei junto com o ovo, tá? E eu vou colocar Nas bandejinhas de cupcake E vamos ver o que vai formar, tá ok? Depois eu mostro pra vocês Quando tiver pronto Vou levar a passar no forno